Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Neto, nós falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4 Então você já deixa o seu like galera, por que não? Hoje um vídeo de dicas, sim, dica! Como vocês podem ver nós temos aqui uma Toyota Hilux 2017 Ela não possui a chave tradicional É só aquele, vamos chamar de sensor de presença Você coloca ele no bolso, aperta esse botão, a fechadura abre Você entra, você coloca ele no console, aperta o botão start, stop do motor Botão start do motor, o motor liga, você anda E como vocês sabem, eu já devo ter comentado nos nossos vídeos Afinal são mais de 150 vídeos Que esses carros com muita tecnologia embarcada Eles necessitam de uma bateria com muita carga pessoal Muita carga! A energia da bateria tem que estar sempre no normal Não pode como antigamente a gente andava com bateria arriando Empurrava o carro e fazia coisas do tipo Não pode mais fazer isso Afinal esse carro também é câmbio automático Câmbio automático você não pode dar tranco Muito bem! Mas e se por acaso, data vênia, por ventura, todavia não obstante Acontecesse de você esquecer por exemplo um farol ligado E o carro arriasse a bateria, como a gente fala E perdesse totalmente a carga Você chegasse no carro e tentasse abrir Como que você iria abrir se esse carro não tem a chave para vir aqui E se está sem a bateria, o alarme não vai funcionar Você apertar aqui, o alarme não funcionaria E agora o que fazer? Como abrir esse carro para que seja feito aquele auxiliar de partida pessoal Aquela partida com a carga, com a bateria externa Através de cabos de força Você conecta positivo com positivo, negativo com negativo E dá uma carga auxiliar Mas para isso você precisa entrar dentro do carro e abrir o capu Mas como é que você entra dentro do carro e o capu se a chave não tem a parte lâmina dela? Boa pergunta, não é mesmo? Uma pergunta! Boa pergunta! Muito simples pessoal! Não priemos cânico! Olha aqui, me mostro para as pessoas a chave aqui Na chave da Hilux tem esse botão aqui, está vendo? Você pressiona ele, se você segurar nessa posição, você pressiona no sentido do seu corpo E puxa a chave aqui Aí você vem, coloca ela no carro e vira Simples assim Então pessoal, vamos fazer uma simulação de casa A Hilux travou E a bateria acabou Você chega aqui com o controle, aperta E não consegue abrir Certo? Muito bem! Você só precisa fazer isso Você pega esse botão, pressiona ele para cá Tira a chave reserva Com essa meia lua voltada para trás Você coloca na morada da fechadura E abre o carro Tranquilo pessoal? Então é assim ó Numa emergência sem bateria de Hilux Essa é a forma de abrir o carro Só que a chave reserva A chave que abre Sem carga na bateria Esse botão Com a chave para o lado direito Esse botão você pressiona para frente Assim ó, nesse movimento Veja aqui Tira a chave E abre o carro Beleza turma? Então é isso Mais um Dicas BDM 4x4 se encerrando Dá like no vídeo Dá like no vídeo Se inscreva no canal E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E compartilhe nas suas redes sociais 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 Obrigado.